Nem abre a porta desse muquifa, olha aí. Calma, dá uma chance. Vai que vocês gostam. Mãe, a gente não vai ficar aqui não, né? Não. Deixa eu dizer pra vocês, essa é a nova casa de vocês. É a nossa casa. Ô, seu Edilson. Sandra, tudo bem? Tô bem, o senhor. Bom demais. Tô esperando. Essas são as minhas funcionárias novas? Exatamente, seu Edilson. Essa aqui é a Alanis e a Yasmin. Olha, é o primeiro trabalho delas, mas eu tenho certeza que o senhor vai conseguir colocá-las do jeitinho que a gente precisa, né? Logo, ela aqui no setor. Então, diferente da classe dela. Oi, Rani, tudo bem? Oi, tudo bem? Yasmin, você por aqui? É, né? Eu tava dando uma passadinha por aqui pra conhecer melhor esse local, sabe? O costume, a necessidade também, né? Nossa, o senhor tá de parabéns, porque eu tô derretendo. Sério? O que você traz é bloqueador, né? Ai, eu vou ter que fazer um tratamento no meu corpo. Eu já tô com a pele curtida, já, né? O que dinheiro você vai fazer tratamento? Eu vou trabalhar pra quê, bonita? Pra ajudar a minha mãe. Meninas, meninas, ó. Eu tenho 25 anos, eu nunca ajudei a senhora em casa com nada. E a senhora pode ter certeza que eu vou trabalhar todos os dias e vou ajudar em casa a pagar as contas, pagar as coisas, porque eu entendi que essa é a nossa realidade. Ó, peraí, ó, eu fico muito feliz por vocês estarem se respeitando em relação a isso. E conquistar as coisas, com o trabalho, a gente vai conquistar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.